Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como prender o motor no chassis do Ura beleza? Então a gente vai tentar prender mais ou menos assim, ok? Vamos lá, esse aqui eu já deixei preso, né? só pra gente adiantar o vídeo um pouco, esse aqui eu vou prender agora, detalhe, eu tenho 4 peças dessa, né? cada peça dessa vai apoiar o motor, duas vão apoiar o motor e duas vão apoiar também o suporte do Arduino que a gente vai mostrar depois, beleza? Então vamos lá, pra esta peça aqui, tem um buraquinho aqui e a gente encaixa uma porca M4, beleza? Encaixou aqui, vai ficar mais ou menos assim encaixadinho aqui, encaixadinho aqui, é... pronto essa versão aqui ela ficou um pouquinho injusta, né? E aí eu usei o alicate pra forçar aqui, pra ter mais força pra empurrar a porca pronto, então tem 4 peças dessas e agora eu vou montar o... montar esse aqui pra prender o motor e depois eu vou prender no chassi, no chassi aqui é o chassi dura taram, vamos lá eu vou usar parafuso M3 de mais ou menos 23mm de comprimento o primeiro eu vou botar aqui embaixo aqui encaixa aqui encaixa aqui vou botar aqui uma porca M3 também apertar um pouquinho aqui vou apertar um pouquinho e aqui vou botar do outro lado esse lado aqui ó ele fica bem digamos, a cabeça do parafuso ela é... é... cônica, né? e aqui o que acontece, ela fica bem próxima aqui do... da peça, né? porque ela vai precisar ficar encaixada aqui, né? então ela fica bem próxima aqui então vamos lá, vamos botar esse outro parafuso aqui ah, esse aqui não tanto faz do lado, né? pode ser de um lado, pode ser do outro isso aqui eu boto aqui desse jeito pode botar assim, não tem problema o de baixo tem que ser... é... o parafuso primeiro aqui, perto da peça porque... senão ele... ele vai ficar passando aqui e aí vai ficar mais difícil de prender vamos apertando aqui um pouquinho apertar aqui com a mão no meio depois a gente pode usar um alicate para segurar mais firme pronto acho que a frente do chassi é assim e a gente vai colocar agora aqui a peça é... como já tem uma porca M3 ali dentro da peça eu vou usar o parafuso M3 aqui vou usar o parafuso M3 e agora uma chave vou botar aqui uma chave da estrela entendeu? aqui direitinho, tá vendo? pronto, prender esse lado é... fiação para fora para padronizar o padronizense aqui essa fiação... essa padronização é muito importante para... para quando a gente for usar um código de exemplo, né? para a gente poder reaproveitar lá a configuração que está no código é... sem ter muito problema, né? de ter que mudar... a... as portas lá do... do driver de controle, por exemplo esse aqui agora agora aqui o caixão é bem direitinho, não é? esse parafuso aqui, ó ele ficou bem próximo aqui da... da peça por isso que ele tem que ser... esse tipo de parafuso tem que ser colocado primeiro, né? o motor tem que ser colocado primeiro depois que eu prendo o motor eu fixo o... fixo... é... fixo o motor na peça e a peça de apoio eu fixo aqui no chassi no chassi vou dar mais uma apertadinha aqui porque ele está meio frouxo pronto apertei prendemos aqui um outro beleza? no próximo vídeo eu vou mostrar como prender é... o... 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 o controlador e o restante das peças valeu pessoal até o próximo e... o... o... Tchau.